Uma realidade a preto e branco, com exceção desta foto precisamente que temos, que é a primeira que o artista exibe a cores, o resto da exposição, todas as obras da exposição são a preto e branco e são a preto e branco com uma estética muito tranquila, muito escandinava, muito fria, muito elegante, muito diferente da exposição anterior. É, portanto, uma exposição que também por isso tem um especial interesse, porque cria este contraste e esta quebra estética que revela a variedade de artistas e a grandiosidade do meio fotográfico e as vastas possibilidades da fotografia. Esse é um dos objetivos desta galeria e, portanto, são todos convidados a visitar a exposição. O mundo é color, e a fotografia, quando foi inventada, não é sobre o mundo, porque o tempo muda e temos o passado indo para o presente e para o futuro, e não há modo de parar isso, mas a fotografia resta isso. Mas a fotografia também, quando foi lançada, a inventação não conseguiu descobrir a color por 50 anos, e, portanto, a tradição de fotografia foi lançada muito mais tarde na história. E aqueles de nós que foram enamorados por a redução do mundo em tonalidades de branco e branco saw a possibilidade for expressão que não era literal, mas não era literal, mas era visível como uma metáfora de coisas que nós podemos compartilhar visível sobre o mundo. Então, na verdade, nisso que temos a fotografia se tornando a forma de se transformar a puridade de natureza. E a puridade da terra, a puridade de humanidade. Se eu fosse color, nada, eu seria a vida na vida que aconteceu em positivos. So black and white offer the possibility of blending into nature in a way that color never did.